Com exclusividade, os repórteres Lucas Alves e Flávio Mota acompanharam uma ação da Polícia Militar de Meio Ambiente na manhã de hoje em Governador Valadares. O foco da ação aconteceu no maior bairro da cidade, entre os materiais apreendidos, objetos ilegais utilizados para pesca. Policiais militares da 3ª Companhia do Meio Ambiente de Governador Valadares se empenharam para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira, na região conhecida como Baixa do Quiabo. O mandato de busca e apreensão foi realizado aqui no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Todo este material ilícito de pesca e redes foram apreendidos. O suspeito não tem autorização para a fabricação de redes de pesca. Foi um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, né? Despedido pelo juiz da comarca para verificar crimes ambientais ou infrações ambientais no local. Um helicóptero deu apoio na operação e este barco, que foi utilizado pelos policiais militares, para a busca no Rio Doce, próximo à residência. Nenhum material ilícito foi encontrado na ilha próxima ao rio. Já dentro do imóvel, uma espingarda calibre 20, em situação irregular, foi apreendida. Dentro da residência, nós identificamos material de uso proibido para pesca, bem como algumas redes fabricadas pelo pescador profissional sem autorização. Três celulares, 38 armadilhas de pesca e material para rinha de galos também foram encontrados na residência e apreendidos. Segundo a polícia, um dos homens tem licença somente para pesca. Não, eu não tenho autorização para fabricar a rede, não. Ele está fabricando de forma indevida e correta, né? Por isso que está sendo recolhido todo o material. Encontrando também uma arma de fogo sem registro na residência. O autor vai ser... são pai e filho. O pai vai ser multado administrativamente e o filho vai ser conduzido à delegacia pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Não, eu não tenho autorização.